Forte Seasa, tá aí ó, o WhatsApp na tela pra vocês, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos, esta é a live session do dia, é isso aí, tava todo mundo esperando, aguardando, o melhor negócio Honda do Brasil, tá aqui ó, New City, New City, Honda Forte Seasa, vem comigo, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Dias, este é meu parceiro, Honda Forte Seasa, e se prepara, você tá procurando Honda Zero Kilómetro? Hoje é o seu dia, hoje, condições imperdíveis, e escreva, o melhor negócio em Honda Zero do Brasil, tá aqui, nós vamos te provar por A mais B, segundo, hoje vai ter o Top 10, são 10 seminovos premium, e o que nós vamos trazer hoje, na gama de seminovos, só existe aqui, só aqui, eu acho que nem na loja dos alemães tem isso aqui, só na Honda Forte Seasa, então seja bem-vindo, se prepara aí, vai se organizando nessa quinta-feira fria de São Paulo, porque agora a coisa vai esquentar, vai esquentar, porque hoje eu tô com ele, é ele, o pequeno Jackson! É isso aí, Thiagão, tudo bem? Seja bem-vindo, mais uma quinta, mais uma live, tô retornando aí, semana passada a gente deixou com o nosso parceiro Piaggio lá, e a semana agora comigo, e na outra vai ser com ele de novo. Então vamos que vamos! Thiagão, vou começar hoje com um desafio, cara, eu vou começar com um desafio, o desafio das cinco argolas aqui, Thiagão, das quatro argolas, na verdade, sabe qual que é esse desafio, Thiago? Eu desafio você que tá aí, com um semi-novo, qualquer marca, qualquer ano, qualquer modelo, vem com o seu carro, que eu vou pagar até 90% da tabela FIP na troca dessa máquina aqui, Thiago! Uou! É o desafio do alemão aqui, Thiago! Desafio do alemão, nós vamos trazer Audi Q5, uma configuração muito animal, aqui são 250 cavalos de potência, anda bem, performa bem e até, preste atenção, até 90% da tabela FIP, pra qualquer marca, ano e modelo. Tem Audi Q3? Pode trazer! Tem Citroën Aircross? Pode trazer! Tem Volvo, tem Q3, tem A5, A4, A4 Avanti, corre pra cá! Essa Q5, Prestige, tração 4, cara, não tem pra ninguém, carro fantástico, com aquela garantia e procedência da Honda Ford Seasa. Thiagão, até 90% da tabela FIP na troca dessa máquina aqui, Thiagão! Pra qualquer marca, ano e modelo. É isso aí! Vamos dar um giro 360, rapidão e já vai se organizando aí, ó, 38, 38... Hã? Tração 4, hein? Você é louco! Isso é demais! Bom, tração 4, canhão com projetor dianteiro, sensor dianteiro, rodonas de 17 polegadas lindas, olha, bonito esse visual, hein? Ele é usado a zero! Tá zero, zero, calçado aqui nos Michelin, aqui são 18 polegadas, meu chapa, é demais! Queria mostrar alguns detalhes, aqui essa configuração de Q5 traz o 2 litros, o eazão clássico, contração integral, sob demanda, toda retroiluminada em LED à sua traseira, linda, toda em inox, o acabamento, esse carro é simplesmente maravilhoso! Convido a você que tem um SUV Premium semi-novo, vem conhecer, vem conhecer esta Q5! Eu vou te dizer que são poucas em São Paulo com esse setup aqui, galera, ó! Então vamos lá! Principalmente a condição de 90% do seu semi-novo na troca! Pega essa visão aí, ó! Vem comigo! Ó! Que lindo, hein? Que nave! Que nave! Que nave! Que nave! Que nave! Bom, a gente já falou das configurações de motor, agora vamos falar o que ela te entrega de itens de conveniência! Os bancos são elétricos, full-size bags, frontais, laterais, cortina! Aqui você tem um volante multifuncional navegador já integrado, você tem inclusive as aletas da felicidade à mão, aqui você tem os faróis com acendimento automático, lindos! Carro maravilhoso, cara! Um câmbio que te entrega a primeira e a segunda já espetada, a segunda, a terceira já engatada, uma em cima da outra, aqui o Stop Start Ignition, configurações do navegador de mídia na tela, olha lá, o Ignition é no dedo! Aqui você tem controle de tração, o modo, o Drive Select Mode, que você escolhe como você quer a diversão projetada na sua tela e qual é o setup, qual é a eletrônica que você quer, qual o mapa que você quer para utilizar esses mais de 250 cavalos de potência! Cara, condição única em São Paulo! Ninguém, ninguém vai pagar 90%, só Ronda Forte Seasa! E essa daqui, 2020, Tiago, R$ 239,900, cara, até 90% da tabela FIP no seu usado, corre para a Ronda Forte Seasa! Tem Corolla na troca? Vem! Tem X1? Volvo, V40! O que você tiver na troca, vou pagar até 90% da tabela FIP! Tem que correr para conferir! Agressivo! Maquina essa aqui, única! Agressivo, agressivo, agressivo! Então vem para cá, aqui é o seguinte, não é Mike Tyson, mas está derrubando tudo! Vamos que vamos, porque agora eu vou falar de Ronda EXL, esse aqui é HR-V, a versão topo da gama da linha aspirada, certo? É isso aí! É uma 2020, eu gosto muito desse setup aqui também, porque ela já traz canhão de projeção, já vem com as rodas novas, o design, o design do catavento, sensores de estacionamento dianteiro, DRL na parte inferior, essa linda no preto cristal, e uma outra particularidade da Ronda Forte Seasa, se você olhar o perfil dos carros que estão sendo apresentados, galera, é muito difícil, o carro não tem, se você olhar aqui, mesmo sendo um semi-novo, ele não tem um detalhe, porque o Val tem um cuidado absurdo na compra do carro, então além de você ter super avaliação do seu carro na troca, você tem garantia de recompra, é isso aí, o seu semi-novo aqui tem garantia de recompra, sabe por quê? Porque eles já tiveram um cuidado na compra, na primeira compra desse carro, então pode vir, porque aqui tem sempre um bom negócio para você. Vamos à interna? Bom, 1.8, 140 cavalos, 18 kg de torque, câmbio CVT, aí na interna, volante multifuncional, aletas da felicidade, tela de 7, ar-condicionado digital, aqui são 7 velocidades nesse câmbio CVT emulado, aqui você tem o brake hold, freio de mão, eletrônico, volante todo multifuncional com gerenciamento de voz, controle de tração e estabilidade que você pode desabilitar se quiser mais grip, mais tração à frente, bancos em couro e aqui também full size nos airbags, são 6 airbags de série, certo? É isso aí, Tiagão, versão XL, topo da gama, completona, ó, carro único, Honda Force Asa, Tiago, mostra lá, ó, carro com laudo aprovado, garantia, procedência, garantia de recompra, revisão, tudo bonitinho, tudo feito conforme pede a fábrica. Então, Tiagão, aqui não tem xabu, não tem esse negócio de esconder como é que é feito uma revisão aqui, o carro é de procedência, de primeira, só quem compra na Honda Force Asa sabe e recomenda. Então, vamos que vamos. Muita gente recomenda, e essa daqui, ó, leva pra casa, porque essa daqui é uma 2020 XL por R$ 136,900. R$ 136,900, é aí, ó, R$ 9,900, R$ 133,900, não demora e vem pra cá. Só pra lembrar e frisar você, congela na tela aí, ó, dá um pause e olha isso, ó lá, esse é o formato e é assim há 16 anos que os bons negócios acontecem. Seu seminovo está aqui, Honda Force Asa, vamos agora a mais uma Prata da Casa 2019. Tiagão, 2019, uma versão EX, esse carro tá lindo, 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 Tiago, não tem um detalhe, não tem um retoque, o carro é de primeira, tem que vir pra conferir, Tiago, vamos dar um 360 dele aí. Vamos nele, gira no 2.0, Flex, aqui o Flex One traz 155 cavalos de potência lá na casa dos seus 19 quilos de torque e também o câmbio é um CVT, sete velocidades à frente, mais a ré, rodas de 17, um visual lindo, maravilhoso, freios a disco nas quatro, suspensão multilink traseira, McPherson dianteira, carro maravilhoso, cara, maravilhoso, 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 design espetacular. Aqui a gente vem com o Double C na traseira, no bloco ótico, mais câmera de ré integrada, uma condição de uso muito legal. Pensa em um sedan macio, espaçoso e amplo. É esse, é G10, Honda Civic na versão topo da gama também do modelo aspirado, certo? Esse aqui é o EX? Esse é o EX, Tiago. Ah não, então vamos lá, aqui é intermediário, galera, sorry. Vamos lá, ó, aletas, piloto automático, cruise control, tela TFT, aqui eu trago multimídia de set e ar-condicionado digital, câmbio CVT, modo Sport, modo Econ. Bom, aqui ó, airbags frontais mais sidebags, quantos bags a gente tem no total? São seis airbags, Tiago. Seis airbags no total, então tá aí, ó. Aí vem a curiosidade, ela vai falar assim, tá, o que muda então da versão topo aspirada para essa? A versão topo da gama, Tiago, com o motor aspirado, tem o painel em TFP, dependendo do ano, tem o farol em full LED, tem o sensor dianteiro e ele tem a mais, o line watch também, então você tem mais equipamentos de acessórios, motorização, câmbio, suspensão é a mesma. Mas no EX-L não, certo? Aqui quando eu falo do EX para o EX-L, a escadinha, a única diferença que você teria é o sensor dianteiro, tá? Exatamente, o farol full LED, que a gente tem um EX-L ali, ó. Olha lá, vou mostrar ele para vocês já, tá bom? Dependendo do ano, né? E é legal que vocês vão ver a diferença é bem curta, pequena, então vale o seu investimento. Solta aí, Tiago. Ei, Tiago, esse aqui, ó, 123,900, é a versão EX, cara, esse carro não tem um retoque. Quantos mil, KM? Esse carro tá com 49 mil quilômetros, tá impecável, Tiago. Demorou, chama, 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 3838-3000, o telefone WhatsApp que mais toca no Brasil tá à sua disposição. Agora pra você que quer um sedã pra chamar de seu, um primeiro sedã, fala, pô, eu quero ou fazer um upgrade no meu 13, 14, no meu Prisma, no meu Onix, no meu Cobalt. É isso aí. Vamos falar desse carro? Vamos lá, Tiagão, esse aqui é um HB20 Comfort automático, 2017, esse carro entrou comigo, único dono, carro com garantia, com procedência, o cliente trocou os quatro pneus antes de entregar aqui, ó, o carro não rodou com esses pneus ainda, tá novo, good dia. Então, Tiagão, pode mostrar no detalhe que esse carro aqui, ó, quem estiver procurando um carro pra família, econômico, com baixo preço, né, preço bem lá embaixo, excelente custo-benefício, tá aqui na Ronda Força. Tá aí, ó, achou. Vamos nele, então. Essa aqui, cara, é a configuração, eu acho que esse é o Comfort ou é o Comfort Plus? Tá aí, ó. O que muda, né, aqui ó, grade já cromada, aqui as rodas de 15 em aço estampado, repetidor de seta no retrovisor, retrovisores e maçanetas já no tom do veículo, calha aí o window film, pronto, mas tá, ó, lindo, 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 cor maravilhosa também. Uma coisa legal aqui, já traz sensor, aqui você já tem 2,52 dos seus entre-eixos, eu gosto muito dessa configuração pra um sedã compacto. Olha a interna, se liga nesse anagrama, parece um 3D, cara, que coisa linda e espetacular. Outra coisa que eu gosto muito dos produtos Hyundai, eu acho que eles capricham no design e na entrega interna do carro, olha só, lateral cinza e preta, todo o painel biton, cinza e preto, um volante multifuncional, ele tem conectividade ao seu celular, atende, faz suas chamadas, sua playlist e a sua mídia tocam aqui. A mídia é essa que tem conexão via Bluetooth. Então logo, o que você quiser tocar, rola. O que você quiser playar ali, pôr o play, só vai, beleza? Câmbio automático, conversor de torque, aqui você tem um apoio de braços. Cara, eu gosto muito, eu acho que é muito bem feito, muito bem acabado e a entrega é muito boa. Então pra quem quer um sedã compacto, acessível, achou. Esse é 2017, vamos falar de preço agora. Esse daqui por R$ 67,900, IPVA tá total pago, todas as revisões são feitas na Hyundai desse carro, tá? Esse carro já excedeu o período de garantia, mas o manual tá todo carimbado. Tiagão, o carro aqui, esse carro tá com 69 mil quilômetros. 69 mil, se você pegar a média Brasil, 20 mil anos, nós estamos falando em um carro de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos, certo? 6 anos, praticamente. 6 anos, nós estamos falando em 120 mil anos, ou seja, é menos da metade do que tem a média Brasil, excelente dica aí, qual o preço? Esse daqui, Tiago, R$ 67,900, o carro é impecável, Tiago. R$ 67,900 é seu, só não demora, porque esse aqui vai assim, como foi o Sonic, como foram as outras opções de seminovos, top, 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 top. Bom, vamos trazer agora duas gerações, The Last Generation e a penúltima geração. Duas gerações, pra você que tá em dúvida, ou às vezes fala assim, caraca, não sei como eu vou financiar. Quer saber como você vai financiar? Chama 38383000 e vamos às duas opções. Ambas são uma LX e a outra DX. Tiago, aqui não, aqui são as duas versões LX, porém com uma única diferença, transmissão manual e transmissão automática. Então vamos embora. Com duas gerações, como você mesmo disse. Duas gerações, o mesmo powertrain. Aqui o motor que entrega os seus 116 cavalinhos, seus 14 kg de torque, aqui num câmbio automático CVT e lá em um câmbio de 5 velocidades. Excepcional. Se aqui já é econômico, imagina lá, hein? Vamos embora, vamos girar. Vamos de dupla agora. Dupla, tá aqui, ó. DRL à frente, a configuração já traz rodas de 16 polegadas. Esse aqui é o azul que causou polêmica semana passada. Deu bug, deu velhinho aqui. Azul cósmico ou qual é esse azul? Esse daqui é o azul cósmico. Aí, tá aí. Então vamos lá. Vamos girar nele aqui, ó. Vamos girar. Maçanetas e retrovisor na cor. Azul cósmico. A traseira, eu curto demais. Ela vem num crystal glass. Toda uma continuidade da linha prata. Aqui, pra vocês terem só uma curiosidade. Maior capacidade de carga, maior capacidade no porta-malas que o Civic G10. Acredita? Pois é. Vidros traseiros elétricos. Olha o excelente acabamento que esse carro te entrega. Apoio de braço. Cup holder duplo. Olha isso. Vamos à frente da carenga. Vamos dar uma olhadinha. Porque esse aqui é demais. Bom, calha, agora todos os vidros elétricos à frente, direção elétrica, retrovisor elétrico, câmbio automático, CVT com modo Sport. Aqui, sistema de conexão ao seu celular com Bluetooth. Beleza? Top demais, hein? Hã? Chique. Vamos embora agora falar de preço. Jackson, agora é com você. É 2019 LX? É isso aí, Tiago. É a última geração. 89,900, corre para a Honda Forte Seasa, é peça única, não tem dois. A verdade tem dois, porque esse daqui é um 2013, com a transmissão mecânica por 51,900. Uou, tá aí, ó. Vamos dar um giro? Pensou no City, tem que vir correndo para cá. Eu só vou girar porque esse pretinho aqui não tem dois em São Paulo, é 51,9, já está no visual. Tá aí, ó. A galera está chegando na live agora, seja bem-vindo aí, ó, ao Marcos Valadão. Ótimas condições. Seja aí o João Joaquim, lá de Mauá, bem-vindo. A Tainara está com a gente também, ó, o Marcos, ó, o Bigode, o Bigode está no estúdio hoje. Caio Moriello está aí com a gente. Vamos que vamos. Vamos girar, vamos circular e sejam todos muito bem-vindos. Galera, falei do motor, é o mesmo câmbio de 5. Aqui a gente traz rodas de liga e também calçado nos Goodyear Assurance. Zero a pneusada. Zero. Rodas de liga leve. Eu gosto dessa traseira que invade a lateral, divide aqui entre os cromados e essa lente. Mas nem tão branca e nem tão fumê. Eu acho muito legal isso. Vou abaixar aqui. Se liga. Olha isso. Olha isso. Olha a integridade de um carro desse de ano 2013. Cara, é inacreditável. Parabéns ao Val, parabéns ao time do Wilson e parabéns a você que deixou uma caranga tão, 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 tão especial na troca. Meu coração ia estar agora partido, cara. Olha isso. Direção. Aqui a gente já traz direção elétrica? Direção elétrica. Cara, direção elétrica. Se liga. Olha. Câmbio mecânico. Meu, top demais, cara. Top demais. Simplesmente espetacular. E os bancos... Ah, outra coisa. Olha o detalhe dos bancos. Aquela boa ergonomia de sempre. As bananinhas mais largas pra te abraçar melhor. Todos os vidros elétricos, retrovisor elétrico e transmissão mecânica. Lembrando que aqui não é o modelo de entrada, tá? Aqui não é o DX, é o LX. É isso aí, Tiagão. Bom, R$ 51,9 é preço. R$ 51,9 é preço. Tá anunciado. Mais uma prata da casa. Mais uma prata da casa, Tiago. O que não falta hoje é prata da casa? Tá no vídeo. WRV, versão topo da gama. E-XL 2018. Um carro fantástico. Carro pra quem tá procurando espaço, conforto, conveniência e altura de solo. A WRV é fantástica. Pode vir pra cá. Vamos lá. Vamos dar um giro nela. Mesmo powertrain, os mesmos 116 cavalos. A mesma transmissão CVT. Vem a bordo aqui. Aqui uma grande diferença. Maior altura do solo. Maior. Aqui você tem uma disposição. Os body packs. Rodas maiores. São 16 polegadas. Aqui você tem também uma outra coisa legal. Coxim de motor. Câmbio. E todos os quatro amortecedores. A suspensão desse carro. Toda ela com os coxins hidráulicos. Ou coxins banhados a óleo. Então é muito bacana porque isso não transfere ao inside do carro as imperfeições do solo. Você consegue ter o que hoje chega no New City 2022 já nesta configuração. Era o único carro da gama que tinha esse setup aí dos SUVs menores, tá? Olha que legal. Top demais, né? Soleira, todos os vidros elétricos. Olha o acabamento de porta. O cuidado. O cuidado da Honda Ford Seasa na compra, na aquisição de um produto premium. Olha lá. Multimídia com set. Câmbio automático, modo CVT. Boa ergonomia nos bancos. Top. Top, 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 top. Ó, vamos lá. O Zé tá querendo a quilometragem. Fala aí, Zé, já vamos chamar pra você. A gente já faz um bate-pau, bate-bola, bate-pronto pra você. Vamos lá. Vamos falar da configuração, Jackson. Agora é com você. É isso aí, Tiagão. Essa aqui é uma WRV XL. Ela tá com 72 mil quilômetros. Aí, Zé, pra você. É a versão topo da gama. Tiagão, R$ 89,900 é preço. Tá com IPVA total pago. Tem garantia, tem procedência, tem manual, tem chave reserva. Aqui o que não falta é qualidade, Tiagão. Aí sim, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, Tiagão. Vamos pro próximo. Vamos lá, Tiago. Agora depois a gente bate carro, preço, carro, preço e KM pra todos. Vamos embora. Vamos lá, Tiagão. Porque agora tem Honda Fit. Outra prata da casa aqui, Tiago. Aqui não falta a prata da casa. Então vamos lá. Valeu, Zé. Tem um Fit também topo da gama. XL 2018. Esse aqui é o azul boreal. Essa cor é fantástica, Tiago. E é único, né? Essa cor veio muito pouco quando tinha produção. E é muito bonito, né, cara? É muito bonito. Esse daqui já tem os faróis em LED, tá? Nessa geração de 2018 pra frente já vinha com os faróis em LED. Aqui a luz de urna em LED também, acompanhando o friso cromado da grade frontal. Pode mostrar no detalhe que o carro é novo aqui, Tiago. Esse carro é lindo, cara. Lindo. Vamos lá. Azul boreal pra vocês que estão procurando um Fit e fala assim, qual a configuração? Minha opinião, essa aqui é a configuração perfeita. Já vou falar o porquê. Bom, LED também no bloco superior, certo? Auxiliar no inferior. 16 polegadas nas rodas. E sempre o padrão da Honda. Calçado nos Bridgson com a pneusada top. Repetidor de seta. Uma linha contínua maravilhosa. Boa tarde a todos que estão chegando. Vai deixando o seu nome, a sua cidade. Seja bem-vindo, Alex Rodrigues. Hoje é sucesso total. Olha que coisa linda. Olha lá o gatinho aqui. Olha lá. Até ele tá namorando, até o gatinho está namorando. Ronda Fit e XL. Bom, o que essa versão tem de diferente, galera? Um outro aspecto legal de colocar. Olha isso aqui. Os Magic Seats e o cuidado do antigo proprietário. Olha isso. Olha essa condição. Olha isso. Alô, família? Vem comigo. Direção elétrica. Tela. Uma tela de sete. Olha isso. Ar-condicionado digital. Câmbio automático com o modo Sport. As aletas da felicidade estão à mão. Beleza? E mais o piloto automático, cruise control e full bags também, item de série. Quantos airbags a gente traz aqui? Aqui são seis airbags, Thiago. Versão topo da gama, sempre seis airbags na Honda. E esse daqui, Thiago, não vai ser diferente. Porque esse fit aqui, eu vou falar até a quilometragem. Ele tá com 59 mil quilômetros. Ele é dois mil e dezoito, dois mil e dezoito, por apenas oitenta e nove novecentos. Tá aí, ó. Pensou em Honda Fit, ó. Preço de WR-V, Fit e City. Tá tudo ali. É só escolher o modelo. Escolhe o modelo e vem pra cá. Tá na tela pra vocês. Bom, o legal demais, a galera tá interagindo aí. Alex chegou agora. Alex, a quilometragem do City 2013. Vamos lá, Jackson. Peraí, deixa eu abrir aqui. Se liga, 13, tá? É 13. Pega a visão aí, ó. Ele tá com 108 mil e novecentos, Thiago. 108 mil e novecentos. Pensa em um carro íntegro. 108 mil e novecentos. 13 para 22, nós estamos falando em nove anos. É isso aí. A média de 20 mil anos no Brasil, estamos falando em 190 mil quilômetros, certo? É isso aí. Esse daí tem apenas 108 mil quilômetros. Apenas. O carro é extremamente conservado. Se não, não estaria aqui. Se não passasse no laudo, não tivesse procedência, não tivesse os manuais carimbados, a revisão feita em dia, já não tava mais aqui sendo anunciado. Só tá aqui porque o carro é filézinho. Além de garantia de recompra. É isso aí, Thiagão. Deixa eu colocar pra vocês aqui, ó. Esse é o padrão. É assim que a banda toca aqui, ó. Há 16 anos. Então, posso te falar? Alex Rodrigues, chama a família. Chama agora. 38383000 ou chama também no WhatsApp. Fechou? Isso aí, Thiagão. Vamos de civicão? Tá aí, ó. Esse daqui sim é o EXL, Thiagão. Aí sim. Esse daqui é um EXL 2020. Esse carro tá lindo, lindo, lindo. Ó, irmão gêmeos aqui, ó. EX, EXL. EX, EXL. Olha lá, twins. A cor igual? A mesma cor? A mesma, o prata, o plátino. Prata, o plátino. Você vai mudar um pouquinho as rodas aí, porque já virou ano, né? Ah, olha lá. Configuração, então, do 20. Sensor dianteiro que você falou, Thiago. Sensor dianteiro. Agora, a grade inferior também cromada. A grade central também. Cromada. Aqui, canhão de projeção com halógena e rodas de 17 polegadas. Já tá assessorizado, montadinho já, ó, com os protetores laterais. Aqui já com repetidor de seta. Aqui já com uma lâmina maravilhosa. Disco nas quatro, Double C na traseira. O friso que agora vem no body pack na parte inferior. Tá vendo ali? Sensor e câmera de ré. Essa aqui, então, é a configuração do topo da gama. Já assessorizado com os protetores e mais o window film. Olha isso. Todos os vidros elétricos, bancos em couro. Aqui também é full bag na sua entrega, tá? São seis bolsas de airbag. Tela TFT central. Aletas da felicidade. Volante multifuncional. Piloto automático. O ignition. A chave aqui é no botão. Aqui você tem tela de sete. Já com o GPS integrado satelital. O modo Econ e aqui o brake hold mais o freio de mão eletrônico. Aqui a gente tem o teto preto e também seis airbags como item de série. O sistema de som também é um sistema premium que traz surround, tweeter e mais os alto-falantes. É isso aí. Vamos falar agora... Com mais atitude de som também. Esse daqui, Tiago, é um 2020. Tá com 52 mil quilômetros por R$139,00. Cara, tem pra escolher. Leva um EX a R$123,00, R$2.019,00? Leva. Leva um EX-L 2020 por R$139,00. A diferença é pequenininha. Sabe o que é a diferença aqui? É gosto só, Tiago. É só eu gosto mais da EX, eu gosto mais da EX-L. Leva porque os dois são impecáveis. E não para aí não, Tiago. Aqui a gente tem um que é a prata da casa. Acabou de lançar. E esse daqui tem o melhor de tudo. O quê? Blindagem que a gente aplica nos nossos veículos, que é Daruja blindados. Só que na Honda Ford Ciasa você vai encontrar um veículo como esse. Um lançamento, que é o New City. Esse daqui na versão topo da gama, que é o Touring. Muito equipado, muito tecnológico. E o melhor de tudo, já tá pronta a entrega blindado. Uou! Prontinho, não precisa esperar. É, chegou aqui, pagou, levou. Blindagem nível 3A, vidros de 19mm, garantia de 5 anos da blindagem. E o carro também tá na garantia, garantia de 3 anos do veículo junto à fábrica. Então aqui você não perde nada, nem tempo, Tiago. Porque esse carro já tá prontinho. E garantia integrada, tá? É isso aí. Aqui na Honda Ford Ciasa, você faz a manutenção da sua blindagem junto com a manutenção do seu Honda. Tiago, aqui não perde nada, nem tempo. Minha frase foi completa. Aqui você não perde nem tempo. Venho fazer revisão do carro, faz revisão da blindagem. Venho fazer revisão da blindagem, vai fazer a do carro. É uma consequência, vai fazer tudo junto. Tá aí, ó. Quer saber o melhor? O preço. Fala aí, Jackson. Tiagão, esse daqui, ó. Eu acho que, eu não sei, acho que ele errou no preço aqui, né? Mas tá anunciado, vamos falar, né? Vamos lá. Então é R$176,900. R$176,900. Esse carro, com essa blindagem nível 3A, tinha que custar em torno de R$190,00. Mais a espera, né? Mais a espera. E aqui, espera quanto tempo? Aqui não, aqui você não espera nada. Pagou, levou. Pagou, levou. R$176,900, tá pronto, tá emplacado. É transferir, pô, no nome, ó. Ó. Passeio. Até a documentação junto ao exército já tá pronta pra você. Já tá pronta. Essa já tá pronta. Já tá também acessorizado. Tá acessorizado, Tiagão. Pronto pra você, com todas as proteções, já com... Aqui a gente tá falando em uma blindagem, já com as películas também, né, Jackson? Exatamente, ó. Soleira nas portas, frio laterais. Soleira, película e um carro blindado. Que exce... Olha, posso falar? Excepcional. Será que o Wilson não errou no preço, não, Tiagão? Eu não sei. Quer perguntar pra ele ali, ó? Vamos perguntar pra ele. Pergunta pra ele ali. Será que ele errou no preço desse carro? Tá certo esse preço, Wilson? Qual o preço? R$ 176,9? É isso mesmo, Chef? R$ 176,9? Você não errou nesse preço, não? Esse carro tinha que custar R$ 190 mil, blindado já, pronto. Zero quilômetro. Zero quilômetro. Com um monte de acessório ainda. Eu errei. Acho que você errou, né? Eu acho que você errou. Ele vai pegar a caneta ali, ó. Eu acho que ele errou, viu? Eu acho que ele errou o preço aqui, ó. Será que ele errou o preço? Vamos ver, Wilson. Não foi combinado, não. Não foi combinado, não. Tá errado o preço. Tá errado o preço, ó. Tá R$ 174,9? Puxa! Pode rasgar isso, porque esse preço já foi, né? Ele baixou. Gente, ao vivo, ao vivo. Ao vivo é melhor. Assim que se faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Wilson. E não combinei, hein? Não combinou, hein? Não combinou. Só pra olhar você. Ele errou o preço. Tá aí, ó. Bom, não tem mais o que falar, né? Não tem. 5 horas de garantia. Vídeos de 19 milímetros. Mindagem nível 3A. Garantia de 5 anos. Nós mantemos a garantia do carro. Fantástico. O que é a segurança, tá aqui. Chefe, o cara veio fazer a revisão aqui, ele perde tempo? Não, perde tempo. Faz duas revisões ou faz uma? Faz uma revisão de 10 mil, ele faz em 40 minutos. E aí, revisa a blindagem também ou não? Revisamos a blindagem também. Aí, Tiago, não perde nem tempo aqui. E qualquer coisa que tiver com a blindagem, alguma coisa, ele vai trazer o carro aqui. Eu vou resolver o problema dele junto com a blindadora. Ah, não vou falar, você comprou, vai na blindadora, não. Você vem aqui, que a blindadora é parceira da gente. Então, deixa o carro aqui que nós vamos resolver. Esse é o padrão Honda. É isso aí, o padrão Honda é forte, você asa, né? E eu falo com tranquilidade e bastante propriedade, porque sabe o que acontece? Porque não dá problema, entendeu? Então, assim, eu não tenho trabalho, porque não dá problema. Não volta. Por isso que eu posso falar, vem pra cá que eu resolvo, porque não dá problema. E se der, a gente vai resolver. O problema aqui era a preço e agora acabou, tá resolvido, já acertou o preço. Parabéns, parabéns, Luizão. Baixou mesmo. Vamos embora. R$ 176,9, agora R$ 174,9. É blindado, é pronta entrega, é carro com garantia, segurança, procedência, zero quilômetro, ó. O carro é fantástico, né? O Touring é fantástico. Eu tô andando num Touring, o carro é muito legal. Bom, não tenho o que dizer, 18 quilômetros de estrada, é um carro que entrega muito, com a segurança que nem o Acor traz no programa Sense, é andar e comprar. E nós vamos falar disso agora com o Jackson, sobre o que tem para o mês de maio na Honda Forte Seasa. E detalhe, nós não queremos perder negócio, aqui a ordem é fazer negócio. E o desafio, chefe? O desafio é não perder negócio, é fazer você vir aqui, vem com a sua própria, vou avaliar o seu carro muito bem, Ronda por Ronda nós vamos fazer 90%, né? E tem mais aquele bônus que nós já falamos, né? Mas você já falou do bônus? Não, não falei ainda. Deixa o cereja do bônus pra mim, já deu o cereja, ó. Aqui é assim, ó, trouxe o seu veículo Honda Semi Novo de 2016. Até 2021, dentro dos nossos parâmetros, até 90% da FIPE. E? E? E mais R$ 1.500 de bônus do seu carro. Uau! Já soltou a cereja do bônus. Ronda por Ronda, tá? Você traz o seu Ronda pra levar um Ronda a zero quilômetro, vou pagar 90% da tabela FIPE. Claro, desde que o carro esteja em ordem. Sim, dentro dos nossos parâmetros. E mais R$ 1.500 de bônus. Ronda por Ronda. Se for um carro de R$ 100 mil, é R$ 91,5 mil. R$ 91,5 mil. Se for um carro de R$ 100 mil, é R$ 91,5 mil. Aqui é não perder negócio, trazer a proposta. Ainda mais quem é cliente da gente, a gente tem muito carinho, quer fazer negócio, quer fechar negócio. É isso aí. E você que tá nos assistindo, veio pela live, sendo abraçados pela gente, com muito carinho, muito respeito. Top, top. Bom, vamos lá, porque eu acho que ainda tem mais uma cerejinha guardada. Vamos mostrar, vamos mostrar a zero quilômetro. Eu não sabia que vocês não tinham falado nada. É, não tem problema. Não tem problema, mas já mandou a cereja do bônus, trouxe o champanhe e fez tudo. É isso, sabe o que é isso? Isso são os palestrinos que estão ansiosos por não perderem nada esse ano. Parabéns. Isso aí também é uma felicidade. Isso motiva a gente a fazer mais. É como o Palmeiras. É como o Palmeiras, só quem é macagou. É isso aí. Então vamos lá. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns, vamos lá. Valeu, Wilson. Vamos lá. Vamos mostrar o meu estoque. É o momento frio, né? Que agora, no frio, é hora de comprar carro. É isso aí. Tá bom? Vamos embora, vamos lá. Um abraço. Valeu outro. Vamos que vamos. É isso aí, Thiagão. Vamos mostrar aqui agora a infinidade de veículos zero quilômetros que nós temos em estoque, Thiago. Sabe por quê? Porque só a Honda Ford Seasa tem o estoque completo da linha nova do Honda City. É isso aí. Você que está procurando o Honda City de qualquer cor, modelo, versão, aqui é o local. Sabe por quê? Dá um zoom aqui, Thiago. Ó, 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 vem comigo, gira, gira, gira. Versão hatch, versão sedan, Turing. Se liga. Tenho todos, Thiagão. Se liga, vem comigo. Olha isso, olha isso. Agora, para tudo, para tudo. Já que o sol está chegando, eu quero falar o seguinte. Esse é um compromisso, é um compromisso único. É isso aí. Eu quero falar desse compromisso que simplesmente há 16 anos projetou a Honda Ford Seasa onde ela está. É isso aí. Os números, os placares, as conquistas, mais até do que título de resultado em venda, ela não vem à toa ou por sorte. É muito trabalho. Ela vem com muito trabalho, afinco e compromisso com você. É isso aí. Você do Brasil, que está assistindo a gente, já tem uma avaliação. A nossa assinatura do Guião é clara. Mais, por menos, sempre. Always, ever. Então, se você tem um estudo de Shop Price, você foi lá no mercado, visitou, pesquisou e tem uma proposta. Você vai ter aqui 90% da FIP no seu Honda de 16 até hoje. Você vai ter mais R$ 1.500 e mais. Vocês já estão vendo, está aqui, prestar a tela. Tem negociação, tem que vir para cá. Sabe o que eu quero falar? O preço que você tiver é o compromisso do Wilson. É o compromisso desse staff, desse time de peso. É isso aí, Tiago. É muito trabalho aqui. O preço que você tiver já está coberto. Traz para mim. Guia 1, essa é a nossa proposta. É não perder uma. Quer pagar para ver? Desafio do Guia 1. Tiago Dias desafia. Tiago, eu amplio o meu desafio ainda. Eu desafio você encontrar um blindado com a qualidade daquele ali e com preço menor que o meu. Não tem. É um desafio. Não tem. Não existe no mercado, Tiagão. Claro que não tem. Não tem. Com essa qualidade de blindagem, a pronta entrega, não tem. Então, está feito o desafio, está lançado, a condição está lançada. Aí você vai falar assim, eu vi lá, 113. Posso falar? Vem para cá. Vem, porque tem uma condição única. A melhor do que você já teve, aqui vai ser melhor. É isso aí. 90% mais R$ 1.500. E o que mais? Aqui ainda tem uma condição, que é montar um fluxo de pagamento para você exatamente dentro do que você quer pagar. Ah, como assim? É. Você quer pagar o carro sem entrada? Vem. Vem. Você quer pagar o carro com o seu Honda da troca e colocar até 100% do seu Honda na conta? Vem. Pode vir, sim. Ah, eu tenho um carro pesadão. Eu tenho outra, por exemplo, outra Q5 como essa. Vem, cara. Quer trazer? Seu carro está valendo um exemplo, tá? Vou falar um número aqui. 250 pau. Pô, mas é 250 mil. Não tem problema. Traga a sua Q5. Você vai entrar com um carro de 100? Tem a diferença. Põe a diferença na conta. Não, mas eu quero só dar 20% de entrada num... Pode vir. Num carro de... Nós estamos falando de 113. Vai botar dinheiro na conta. Não tem problema. Pode trazer porque a gente põe o dinheiro na conta. Não tem problema. Pegou a visão? É isso. Gente, o recado está dado. Agora eu vou mostrar os KMs dos seminovos. A gente, quando fala aqui, aqui não tem conversa estranha, carro sem laudo, carro com algum detalhe que desabone o carro e que diminua o valor FIP do seu carro. Aqui não, tá? E aqui tem mais. Eu não falei no vídeo hoje para não alongar, mas você que é taxista de São Paulo tem condição especial para você, tá? Já você que é deficiente físico, já está agora publicado no Diário Oficial. Os IPIs voltam a sair. As isenções voltam a liberar. Então você que tem a isenção, está com a carta pronta, vem. Ai, Tiago, eu não tenho a isenção. Não tem problema. Vem também. E você que tem marcas que você acha que não tem liquidez, aqui seu carro tem valor. Porque aqui tem um cara chamado Val. Olha lá, pode vir ali, ali paga tudo, viu? Ó, vamos então agora para carro e preço. Vamos lá, Tiagão. Eu trouxe a lista aqui, ó. Eu trouxe a lista aqui, ó. Vamos lá. Então vamos lá. Para quem ficou interessado lá no FITXL 2018 azul, ele tem 59 mil quilômetros, 89,900. Para quem ficou interessado no CIT 2019 LX azul também, ele tem 59 mil quilômetros também, o valor também é 89,900. O CIT LX 2013, a gente falou, mas eu vou repetir aqui, ele é 2012, 2013 preto, mecânico, ele tem 108 mil quilômetros. O Civic Touring, Tiago, chegou agora ali, ó. A galera colocou um Civic Touring ali, hein? Mas vamos lá, ele é um 21 branco com 19 mil quilômetros, 174,900. Esse carro tem mais de 11 mil reais em acessórios. É isso aí. Esse carro é fantástico. Iluminação interna em LED, lindo. É isso aí. Quem gostou do Civic EX aqui, ó, que a gente fez uma dupla, ó, EX 2019 Prata, ele tem 56 mil quilômetros e o EXL Prata 2020 tem 52. Então, EX com 56 mil quilômetros, EXL com 52. Escolhe o seu. Você pode escolher. A WR-V XL Preta 2018 tem 72 mil quilômetros e a HR-V EXL 2020 Preta, que foi a do começo do vídeo aqui, ela tem 36 mil quilômetros, está zerada, 136,900. Tiagão, o CIT blindado é zero, praticamente. E tem 60 quilômetros de rodagem, não tem 60 mil, é 60 km. O Lucas Hoffman quer uma proposta num valor do Sedan EX 2022. Sedan EX 2022. CIT. Sedan EX 2022. Entra em contato que a gente vai fazer um bom negócio pra você. Eu tenho o carro pronto e entrega. Ô, Lucas, vamos fazer o seguinte, ó, nosso compromisso tá lançado. Lucas Hoffman, você já tem essa avaliação? Pode mandar. Será coberta. Aqui, você vai ter o melhor atendimento do Brasil e o menor, o menor preço da Honda no país. Pode trazer. Pode vir com a oferta, sim. E 90% de avaliação, mais 1,5% no seu Honda. Partiu? E Audi, Audi aqui, Q5, com até 90% na Audi do seu seminovo na troca. Ó, Tiago, eu vou até colocar aqui que eu tenho alguns veículos em trânsito. Fala aí. Olha, eu tenho um Virtus Comfortline 2019 prata, com 34 mil quilômetros. É novinho, novinho, 89,900. Tá. Eu tenho também um Jeep Renegade 2020 cinza, acho que alguém perguntou do Renegade. Isso aí. É um 2020 cinza, com 35 mil quilômetros, por 94,900. Na verdade, esse carro tá fazendo um martelinho de ouro aqui no fundo, mas tá na concessionária ainda. Eu tenho um WR-V 2020 pra receber, prata, com 5 mil quilômetros, Tiago. Zerado, 109,900. Eu tenho um Jetta Highline Blindado Concept 2014. Tinha gente perguntando desse carro em outra live, viu? Ó, Concept de Luizinho. Um abraço pro Luizinho da Concept Blindagens. Por 79,900. E eu também tenho um Onix LT Mecânico 2016. com 50 mil quilômetros por 49,900. Esses são os nossos carros que estão no trânsito. Esse é o estoque inteiro. Isso. Pro melhor negócio, o Honda do Brasil tá aqui. É compromisso. Ó, sábado, o Lucas Hoffman vem presencialmente aqui. Show, pode falar comigo. Tem um Civic LXL13. Mais um valor em mãos pra fechar a aquisição. Show, pode vir. Então, ó, vem. E, ó, eu quero, Lucas, que você vá lá na sala. Lá na sala. Lá na sala. E fala assim... Cavenaghi, eu vi a live. Vem na camisa do Corinthians, tá? É, homem pobre, nem se até... Até debaixo da... Até debaixo da... Você é louco. Vem na sala. Você vai falar assim... Wilson, eu vi a live e quero comprar nessa condição, tá? Com super avaliação no meu carro e o melhor preço do Brasil. E o melhor atendimento tá aqui. Pode vir. Vem falar comigo aqui, Lucas. Na entrega, Lucas, a gente quer uma foto com você fazendo aquisição e falando pro Brasil que tudo isso que a gente tá trazendo aqui é fato. Beleza, Lucas? Lucas, pode falar comigo, tem um brinde especial pra você. Vem, Lucas. Falou que assistiu a live, já tem um brinde especial. Então vem. Olha o Ronivon. Ronivon Alves da Costa. Tiago, só os melhores preços. Compromisso do Guia 1. Mais por menos sempre. Tá aí, ó. O Leandro Oldra. Lembra do Leandro Oldra? Lembro. Leandro e o pai compraram. Leandro, obrigado por sua conexão. Valeu, Leandro. Foi uma honra. Servir e conhecer a você, viu? Eu queria deixar um abraço aqui também pro seu Francisco, lá de Indú das Artes. Salve, seu Francisco. Comprou aqui uma HRV comigo, viu? Através da live também. Veio aqui. Tinha um Civic 2013, 14. Deixou o veículo na troca. Fizemos um bom negócio. Levou aquela HRV cinza que a gente apresentou duas semanas atrás. Top. Parabéns, seu Francisco. Obrigado, seu Francisco. E parabéns também ao Renatão, que tá sempre com a gente aí, ó. Ah, o Joacir também, que levou o puto. Jackson. Até apresentei ele na última live. Obrigadão, Joacir. Valeu. O Alex. Ah, ele levou o puto. Levou o puto. E eu conheci ele aqui na semana passada. É, eu apresentei ele aqui no dia. É. Que cara, hein? Gente boa. Parabéns, viu, Joacir. Joacir é um parceirão. Boa tarde, tá lindo o City, cara. Esse City não tem outro, Edivaldo. Ó, a Josi tá aí, ó. Indica o consultor Renan. Comprei meu carro aí e foi tudo maravilhoso. Aí sim, hein. Ó. O prêmio do City 2013, lá a gente já falou, né? Já falou, mas vamos repetir aí. 108 mil. É isso. Quem mais tá aqui? O José Roberto de Araújo. O Alex Rodrigues. O Jair Davilson. Sargento Murilo. Boa tarde. O José Roberto. O Marcos Valadão. Ótimas condições. João Joaquim. A Tainara tá aqui com a gente, ó. Aqui na live. E aqui, ó. Pra te receber. Olha lá, manda um oi aqui, Tainara. Olha lá, ó. 38, 38, 3000. É ela que atende. Tá aí, ó. Top demais, viu? Galera, hoje tem mais live. E a gente tá correndo. Eu vou hoje voltar a Guarulhos. Lembra que eu falei... Guarulhos é muito bom, viu, Thiago? É, eu falei... Você mora lá, né? Eu gosto. É, mas eu vou ter que voltar lá só pra fazer o teste do Covid. A gente embarca amanhã, se tudo der certo. São Paulo, Nova York. Nossa primeira trip oficial no Guião Viagens. Eu vou te pedir também pra se inscrever no canal. Você quer acompanhar quais são os novos protocolos pra quem quer viajar? Pra você que quer sair do Brasil, pra você que quer conhecer outros destinos. São Paulo, Nova York, amanhã de 20 a 25. Então, você que quer acompanhar nosso rolê, quer saber o que que tá acontecendo, vou te deixar agora aqui, galera, o link do nosso novo canal. O que que você vai fazer? Quero convidar você que tá conectado com a gente. Você vai clicar nesse link aqui. Vou pôr já agora, ó. Você vai clicar nesse link. E, automaticamente, você vai se inscrever no canal. Inscrito no canal, quando sair já a primeira live, quando você tiver conectado com a gente lá em Nova York ou aqui no Brasil, automaticamente, automaticamente, você vai receber as notificações de vídeo novo. Então, deixa eu entrar aqui. Só tô mudando aqui, galera, pro Guião Viagens. Pra entrar aqui agora, pra vocês, o link. Vou deixar aqui, ó, na aba, nos comentários. Agora. Em... Ó, vamos lá. Ó, o Sebastião chegou agora, ó, o Ricardo chegou agora. Seja bem-vindo. Boa tarde, pegar essa WRV. Ó, 3, 2, 1. Subi o link aí, pra vocês, ó. Tá vendo aí, ó? Top demais. Ó. Aí sim. Caião também deixou aqui, ó, inscreva-se no Guião Viagens. E o link pra você se inscrever tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreve agora, ativa o sininho pra receber as notificações. Eu encontro vocês amanhã à noite, lá no aeroporto de Guarulhos. Antes, deixa o seu convite aí, beleza? Deixa aqui, deixa nos comentários o que você quer saber. Qual a sua curiosidade sobre a Big Apple? O que você quer saber de Nova York? O que você gostaria de ver sobre Nova York? Estaremos lá pra esse final de semana maravilhoso, na sua companhia. De Nova York, de São Paulo para o mundo. Guião Viagens. A loja segue com essa programação de preços espetacular. Hoje, quinta, amanhã, sexta e sábado. Condição na Audi, com 100 ou 90% da FIP e 100% de certeza de um excelente negócio. Vale pra qualquer marca, ano e modelo, tá bom? Quero agradecer de novo ao Sebastião, ao Fernando Mariano do Rio de Janeiro que tá com a gente, ao Renatão que tá inscrito aí, obrigado. Obrigado a todos que estão chegando aí, ó. Já passamos de 50 lá, hein? E quero muito em breve falar que somos mais de 50 mil apaixonados pelo mundo afora. Do Brasil para o mundo. Guião Viagens com você. Aqui, da Honda Forte Seasa, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 2351, no telefone 38383000, com a Tainara, pra receber a sua família, receber a sua ligação e concretizar o melhor negócio. Com um time impecável, com seminovos impecáveis e com preços imbatíveis. E desafiando você a encontrar um preço menor que o meu, viu? Vem pra fazer negócio, porque aqui, ó, não vai perder negócio, não. Se compromisso do Guião achar que tem, traga no papel a proposta que o Wilson cobre na hora. Qualquer condição e qualquer proposta. É isso aí. Fechou? New City 2022 e aqui, Honda Forte Seasa. Espero vocês. E quinta que vem tem mais ao vivão. Obrigado a todos. Qual a blindadora do City? Só tem uma blindadora que é partner do grupo. Essa é a maior blindadora das Américas. E é a única da América Latina que blinda e exporta carros às autoridades, aos chefes de Estado. Essa chama-se Carbon Blindados. Quem quiser conhecer também, pode ligar no 38383000 e agendar. Pode poder falar comigo aqui, eu mando as fotos do carro. Não, a gente dá uma visita lá com a Dani Beleta. É isso aí. Para conhecer esse bunker e conhecer o que o Brasil tem de melhor em blindagem do mundo. Blindagens homologadas de Volvo, de Audi, de Mercedes, Land Rover, Jaguar, Jeep, Fiat, Honda. Você quer ter um carro homologado, respeitando o padrão e o processo Fabril com nada, nada. Ali não tem nada artesanal. Tudo é corte a laser. Cada milímetro, cada bitola e cada parafuso é respeitado. E é muito legal e muito importante saber e conhecer esse processo Fabril aí. Então eu convido a vocês, convido especificamente aqui, ó, ao Grind ML. Grind ML, chama 38383000 e vem conhecer esse processo Fabril. Porque não tem, não tem, quiçá no mundo, uma blindadora com essa expertise. E é essa que está blindando os cities que estão rodando pelo Brasil by Honda Forte Seasa. É isso. É isso aí, Tiagão. Vejo você semana que vem. Vamos lá. Vambora, tamo junto. Obrigado pelo seu like, obrigado por sua inscrição. Bem-vindo ao Guião Viagens e bem-vindo ao Guião. O mais, por menos, sempre. É isso aí. Vem. Vem pra Honda Forte Seasa.